Aí ó, promoção no Publix, dois chocolates pelo preço de um, sempre na entrada do Publix tem isso, olha só, isso aqui é a pipoca gente, pipoca tradicional, normal, só uma xingadinha dentro da garrafinha d'água, os energéticos, inclusive tem C4, peraí, C4, pré-treino, aí ó, já baixou o preço bastante do Panetone, um chocotone grande, ó, 750 gramas, R$3,99, ainda vai baixar bem mais, se eles passam mais umas semanas aí eles dão um tchan. Vem comprar parte do lanche que as crianças levam pra escola e também compram aqui o leite da Alana, a gente tá comprando ultimamente isso aqui, ó, antes compravam muito, era esse ali, ó, R$37,98, só que o Walmart também tem o genérico dele, experimentamos uma vez, gostamos bastante do resultado, então eu recomendo aí os pais fazer um teste, um quilo e vinte gramas, esse quilo vem com oitocentas e duas gramas, certo? Esse custa R$19,98, R$37,98, ó, muito bom, a Alana adora, também tem essas coisas aqui, ó, de crescimento pra criança, imunidade e tal, então, recomendo, vale a pena, olha isso, revolução das máquinas, Quem é que tá limpando o mercado de manhã cedo? Robô, sozinho, senhor do céu, comprou uma carninha moída, até dica pra quem vive aqui, tá, carne moída no Publix, vale mais a pena do que no Walmart, Ela é mais, ó, que que tá bom? É uma bolinha igual, pô, dá mesmo, mas que mais, ó, ela é de mais qualidade aqui no Publix, do que no próprio Walmart, E o preço, se puder, é mais em conta do que no próprio Walmart, então, até a dica, nem tudo no Publix é caro, entendeu? Olha que setor bonito aqui de frutas e verduras deles, tudo muito bem organizado, e agora que eu tô chegando na época de Valentine's Day, por isso que vocês tão vendo lá os corações espalhados por aí, não deixam mais Valentine's Day, é o dia dos namorados, né? Não, os Valentine's é dia do amor, diferente se for você pra uma pessoa, se for um animal, se for você pra um pedaço de carne, é o dia do amor, enfim, é isso, não é dia dos namorados, não. E a água que nós utilizamos lá em casa, 5 dólares e 18, essa água é muito boa, tem a vinha mais barata, gente, tem aquela, o próprio Sam's Club lá tá 3,19, vem 40 garrafinhas d'água, só que ela tem um pouquinho de gosto, sabe? De gosto de tratamento, e essa não, a cofina, ela já é suavezona, eu curto bastante essa água. Pensa aqui também, porque a Zach Hills, a Zach Hills é muito boa, só que ela, sabe aquela água que tu bebe, parece que ela é uma água pesada, parece que desce pesado? Diferente da cofina, pra mim a cofina é a melhor opção. Agora tem que comprar sabonete de mãos e sabão pra dishwash, pra máquina de lavar a louça. Esse treco aqui pra poder lavar a louça, vem com 105, ou seja, dá pra lavar 105 vezes a louça na máquina de lavar, custou 14 dólares e 46, tá 13 dólares abaixo do preço, né, tá na promo, e essa aqui é uma das melhores marcas, se não é a melhor. O último item, sabão líquido pra lavar as mãos, cada um desses vem com 2 litros, 370 ml, tô levando 2, pelo valor de 6 dólares e 98, vou te dar no carrinho. Mais um item que não falta lá em casa, é chips pras crianças levarem pra escola, eles costumam levar um pacotinho desse por dia pra escola, um pacotinho pequeno de chips, né, junto com outras coisas que eles levam, 50 pacotes de chips por 15,98. Ao invés de passar nos caixas normais, o que eu faço? Eu costumo pagar tudo pelo próprio aplicativo, até se você vive aqui e tem o cartão do Sam's Club, utiliza o aplicativo, mas paga tudo pelo celular e não tem que estar passando em fila nenhuma, entendeu, é muito mais prático. Agora já é hora de Walmart, Sam's Club, direto pro Walmart, pra quem não sabe também, Sam's Club faz parte do Walmart, tá, uma dica aí, pelo menos aqui nos Estados Unidos, no Brasil eu sei que não mais. O wafer que eu tô comendo ali em casa, Alice também, é esse aqui, ó, sem açúcar. Então, um pacotinho desse, 3 dólares e 18. Agora eu sei que eu tenho que pegar aquelas águas saborizadas, que é uma água que a gente costuma comprar, já mostro pra vocês várias vezes, inclusive, que ela não tem açúcar. Olha só que legal, olha a comemoração de 110 anos. Então, um sabor especial, mas é um sabor que ele já tem sempre, que é o birthday cake, que é o bolo de aniversário, com aquelas coisinhas tipo confete e tal, uma frescurinha. E a água é de sempre que eu vou pegar, vou pegar, sei lá, umas 5 unidades daquela água saudável, teoricamente, né. Ela não tem açúcar, não tem ter hidrato, não tem quase nada, mas tem sabor, ó, zero açúcar, zero açúcar. Partindo pros ovos, tá baixando, tá baixando. Lembra que esses dias atrás eu também tava a 3 dólares, que tava bem alto comparado ao preço normal? Agora tá custando 2 dólares e 53. Vou levar uma dessa aqui, ó, com 18 ovos. Bom, eu sempre faço isso, eu dou uma olhada antes, não tá nada quebrado, e aí sim vai pra gente. Agora, bolacha Maria. Pacotinho aqui, ó, tem 200 gramas, custa 77 centos. Mais um que não falta lá em casa, milho verde, esses milhozinhos assim, ó. Então, vou levar duas latas, cada uma tá custando 50 centos. E fazendo parte disso, pra mim é como se fosse uma sobremesa. Tem gente que odeia, eu amo. E ainda tem gente que reclama, dizendo que o preço das coisas, tipo carne, frango, carne bovina é caro. E carne bovina vocês tão cansado de ver já, eu mostrei um milhão de vezes pra vocês, né. Mas o que eu vou levar? Vou levar esse tamanho sujinho em cima. Vou levar esse aqui, ó. Um pacote de... Nossa, que legal, pra mim tá. Um pacote desse aqui com várias sobrecoxas de frango, 8 dólares, 14. Tem aí mais ou menos 2,5 kg de sobrecoxas de frango. Com pelezinho, que ela se gosta com pele, porque ela faz tipo assado, sabe. Então, dá um tchan a mais no sabor. Então, 8,14 essa forma inteira. Tô levando agora também 4 papel toalha. Cada um desses vem com 88 folhinhas. Custa 50 centis cada rolo como esse. Um detergente grande desse, 2,96 dólares. E ali, ó, 1 litro, 530 ml. Agora, papinha pra beber. Custa em torno de 60 centis cada latinha como essa, cada vidrinho desse, né. Com 113 gramas. E os que vêm salgados, ele custa um pouco mais caro, 84 centis. E o peso também menor, tá ali, ó, 71. Tô levando no total 10 unidades. Geralmente, pasta de dente, a gente compra no Sam's Web, outros locais que vêm maior quantidade. Só que, como tá aparecendo agora, vou levar esse aqui, ó. Que é pasta, nós não gostamos do gel dental lá em casa. Ó, 170 gramas, 1 dólar e 67. Mas, entre as crianças, gostam bastante. Eu também gosto, só que não tô podendo comer agora. Esse aqui, ó, Chicken Baker Ranch. Que é o Hot Pocket. Aqui, tá custando 2,61 cada um. Tô levando dois. O famoso bolinho do cachorrinho, como diz o Alisson Hick. Esse aqui é um muffin, que tem uns pedacinhos, assim, de chocolate, umas gotinhas de chocolate dentro. E vem 20 no total, dividido em 5 pacotes. Custa 3,60. Antes, custava 2,88 dólares. Subiu bastante. Olha só, aqui na Home Depot. Churrasqueira, gente, ó. 139, 175, 219. Uma dessas no Brasil tá mais de 1.500, né? Ó, 279. E o Rafa tá olhando uma aí, ó, se mordendo, que vontade. Coisa linda, gente. Aço escovado. Tá doido. Tem esse passinho aqui, ó. Um fogarelinho. Top. Esse é um dos carros que é utilizado pelos xerifes. Aqui da Flórida, ó. Dodge Charger. Trazão V6 nesse modelo aqui. É um dos mais tradicionais. Outro carro que eles utilizam também é o Challenger. Assim como também a Expedition, que é a maior zona, né? E também, outro carro que é muito visto aqui é a Ford Explorer. Então tem uma máquina. Tem umas algemas ali, ó. Coisa linda. Tchau. Tchau.